Tem um serviço inacabado, gerando transtornos para moradores na Zona Norte de Ribeirão Preto, desta vez é um buraco feito pela Saerpe no meio da rua. O pessoal mandou essa reclamação no nosso WhatsApp e a Ximene Osório foi para lá acompanhar de perto essa história. Ximene. Oi André, precisamente nós estamos aqui ao vivo na rua Itajubá, quase esquina com a rua Rio Bonito, no bairro Ipiranga em Ribeirão Preto. Tudo começou com um vazamento de água. A Saerpe foi acionada para fazer o reparo, mas mesmo assim demorou muito para vir até aqui. Quem conta essa história para a gente é a dona Meirian, que está sofrendo com isso, né? O ano passado foi descoberto esse vazamento. Abriram o asfalto, mas não era no asfalto. Não era, não era no asfalto. Eles abriram na rua, não era no asfalto. Aí era aqui na calçada. Eles não vêm arrumar até hoje. Abriram a calçada também da senhora, mas foi a senhora que providenciou esse cimento. Foi a senhora que fez isso aqui, entendeu? Mas ali a gente não tem como fazer, né? Asfalto tem que ser eles, né? Senão a gente tinha feito também. E aí deixaram esse buraco com terra, atrapalhando também o trânsito? É verdade, atrapalha. A pessoa pode cair ali também naquelas pedras. A senhora já acionou essa herpa e quantas vezes? Nossa, várias vezes. A gente assumiu minha filha, entendeu? E o vazamento era enorme também, né? Tanto é que entrou para dentro da sua casa e infiltrou em várias paredes. Infiltrou. O meu jardim aqui ficou desse tamanho, buraco. Muito grande. E a senhora ainda ficou 20 dias sem água? 20 dias sem água. Isso no final do ano acabou atrapalhando toda a rotina da casa, da família, né? Falhou tudo. Nossa senhora, não tinha jeito de tomar banho. Não tinha jeito de nada, de tomar banho de canequinha. Você acha? E é um serviço assim, que seria muito fácil, né? Ser feito. É, fizesse tudo de uma vez, né? Eles não tinham problema, esses montes de problema aí, né? Tá certo, Ana Miriam. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Bom, a CERB informou para a nossa equipe que o reparo aqui na rua Itajubá está na programação da pasta. Mas não deu um prazo, viu, André? É, tomara que seja o quanto antes, porque o pessoal está revoltado por aí, né? Obrigado, Ximene. Até já.